Olá, boa a todos pessoal! Desde já uma muito boa tarde, início de uma boa noite para todos os nossos jogadores que começam a entrar aí desse lado. Boa tarde, alegria! Boa tarde para si! Boa tarde para todos aqueles que entram neste nosso magnífico directo! É verdade, são 19 horas e picos e está na altura de começar um grande directo este nosso sabores que nos unem e hoje vai ser um directo todo aromático com alto apoio, patrocínio, parceria das nossas aromáticas vivas. Do qual eu sou chefe embaixador com muito orgulho. Desde já deixa-me começar a dar uma boa tarde e dizer que sejam todos bem-vindos a mais um Sabores que nos unem, um sabor aromático do outro mundo e dar assim uma boa tarde à minha Patrícia, à Laurentina, à Conceição, à Confeitaria Royal do Porto, à Vídia, à Vigia, à Fernanda, à Paula Fidalgo, ao Oscar Alho, à Maria CMQ, à Laurentina, à Filomena, um grande beijinho a todos aqueles que nos veem tanto do Facebook como do Instagram, a todos vocês! Alô, alegria! Como é que estão todos? Bem, espero que venham aí com essa energiazinha toda do mundo porque hoje está a ser um dia em cheio. Não sei quem é que tem visto as histórias ao longo do dia, mas bem que as podem ver e tenho-vos a dizer das boas! Hoje, sim, senhora! Hoje estive na nossa tarde, conforme é do vosso conhecimento, com a minha tanezinha do coração. Ai, a minha tanezinha da vida! Hoje é que foram elas! Bem, tenho-vos a perguntar quem é que hoje esteve assim em casa ou onde quer que seja a ver a nossa RTP1, a ver a nossa tarde. Pois é, é o dia da minha rubricazinha, é o dia do chefinho e foi dia de dizer e fazer das boas. Ah, pois foi! Maltazinha, saladinhas de primavera, assim em modo mais fit, para uma pessoa não ficar em modo foca e foi assim um dia bem especial para todos vós, para o menino e para a menina, para a princesa, para o Odete e também para si. A nossa vida está a dizer que viu como sempre. Ah, pois viu a dona vida! Bem, maltazinha, rececas fantásticas e claro que na nossa tarde o que é que ele também lá tinha? Aromáticas bem vivas. Ah, pois tinha a mim? Eram aromáticas bem vivas e bem gostosas. Malta, hoje vamos ter receitas do outro lado do mundo. Hoje são mesmo para vocês. Já está aqui a falar alto. Espera aí, agora temos em modo feira da madra. Não pode ser. Bem, maltazinha, já temos aqui assim o nosso microfone. Deixem-me cá pôr isto neste modo. Não. Neste modo. Não. Neste modo. Ah, agora sim. Bem, maltazinha, hoje vamos ter um directo bem especial em que vamos fazer receitas vegetarianas. Ah, pois é. Até podemos dizer que são mesmo é uma receitazinha vegan. É, porque é mais do que vegetariana. Dá para a neta vegetariana e dá para quem não é vegetariano. Mas hoje queria fazer aproveitar este nosso directo para fazer uma entrevista bem especial. Malta, vamos conhecer o Sr. Manjericão. Sr. Manjericão, venho aqui fazer-lhe uma entrevista. Olá lá, Fábio. Muito obrigado, Sr. Manjericão. Sr. Manjericão, você é todo verdinho. Ah, pois sou. Maltazinha, hoje estamos a conhecer o Sr. Manjericão Verde, mas neste nosso programa temos que chegar a todos. E vamos chegar a alguém bem especial. Vamos chegar ao irmão do Sr. Manjericão. O Sr. Manjericão queria conhecer o seu irmão separados pelo tempo, pela vida, até que o Sr. Manjericão Verde vai conhecer neste nosso directo, que também une diferentes ervas aromáticas, vai conhecer o seu irmão separado pelo tempo, que é o Sr. Manjericão Roxo. Maltazinha, aqui também juntamos ervinhas aromáticas neste nosso directo. Duas ervas separadas e unidas agora com tudo aquilo que deve ser. Maltazinha, só para saberem que aqui também se faz o ponto de encontro das nossas ervas aromáticas, todas bem gostosas e todas bem deliciosas. Temos então aqui sim já ao pé de nós dois manjericões. E para quem tenha dúvidas que se este nosso manjericão verde, se é irmão deste manjericão roxo, para quem tenha dúvidas, se eles são irmãos, vamos agora fazer o teste genético e tirar a prova dos nove. Malta, então, será que são irmãos? Malta, estamos aqui tímidos para perceber se o manjericão verde é irmão do manjericão roxo. Malta, será que são irmãos? Estão prontos para este grande teste genético, maravilha das maravilhas, e vamos aqui ver. Calma, 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 malta. Ai, calma, calma, calma. Folhinha meio verde, meio roxa. São irmãos, malta, encontrámos duas ervas aromáticas, unimos, isto quase parece o programa da minha amiga Micaela, é verdade, malta, isto aqui assim é mesmo, aqui juntar ervas aromáticas do outro lado da vida. Bem, e temos ali o cabo com o computador em letra pequenina a fazer ali uma coisa, e, maltazinha, neste nosso direto também se juntam ervas aromáticas, há variedade, há coisas gostosas, e o Kiko diz que parece um vendedor das festas. Ih, maltazinha. Ó Kiko, por falar em vendedor das festas, eu tenho que dizer aqui assim uma coisa. Em breve, em Viena do Castelo, quando forem as festas da Nossa Senhora da Agonia, também lá vou estar. Quem sabe se eu levo o meu microfone, mas isto está a ser em Agosto. Mas até lá também vou estar com as nossas aromáticas vivas na Feira da Agricultura de Santarém e também aí diretamente às aromáticas vivas, dar um abraço a todas as pessoas da equipa. Mas agora vamos mais a avançar com a nossa receita e fazer das boas. Bem, quando nós recebemos as nossas ervinhas aromáticas em casa, e vocês também já sabem que podem encomendá-las na vossa loja online com o desconto do Bernardecas. É verdade. Bernardino10. E encomendem também assim com o código promocional e tem desconto promocional nas nossas ervinhas aromáticas bem boas e bem gostosas. Agora que já fizemos união de ervas aromáticas, que já fizemos das boas, vamos mais a começar, mas é o nosso direto e dizer Oh chefe, você disse que ia fazer uma receita vegetariana e o que é que vai ser hoje? Bem, então, hoje vamos fazer assim um hambúrguer de grão e manjericão. Ah! Hambúrguer! Sim senhora! Vamos então pegar numa bolo luminosa, que é o grão de bico, e vamos juntar com o nosso manjericão. Só que vamos fazer um sortido de manjericão. Manjericão verde, manjericão roxo, cada um utiliza o manjericão que tiverem à mão. É verdade, aproveitem para ir à loja online das nossas aromáticas vivas e também comprar esta e outras ervinhas. E vamos juntar aqui as azeituninhas das boas. Malta! Quando forem à loja online, se não encontrarem algumas ervas aromáticas, que eu às vezes falo aqui no direto, por exemplo, a hortoana nasce, às vezes pode não aparecer. Mandam uma mensagenzinha e dizem assim, eu vi o chefe Fábio, o vosso embaixador, a utilizar esta erva. Eu quero a erva da amagria. E a erva da amagria chega ao pé de vocês. Seja hortoana nasce, pimenta, outra ou qualquer ervinha da boa. Bem, então, para o hambúrguer vamos precisar de grão de bico, azeitona, manjericão, depois vamos precisar assim, de um bocadinho de alho e cebola. Vamos juntar tudo, vamos compactar. Se quiserem, para dar assim ligação, podem colocar um bocadinho de pão ralado ou de aveia, caso que fique muito úmido. Se não quiserem, podem somente trabalhar com o grão e assim exclusão de adicionar qualquer outro tipo de preparado. Qual é que é a vantagem? O ideal é irmos às vezes mesmo buscar um bocadinho de aveia ou de pão ralado. Porquê? Porque se formos buscar a aveia, uma vez que estamos a trabalhar com leguminosa, estamos a ter aqui assim um equilíbrio proteico, ou seja, a proteína vegetal completa. Porquê? Porque temos a proteína de aguminosa juntamente com a proteína de estudiais e fica assim mais equilibrado. E a minha Palmira diz que hoje fizeste hambúrguer de... Ah, que já fiz hambúrguer de grão há pouco tempo. Não era de grão, era de xícharo. Palmira, veja lá o que é que você me está a fazer. Você quer que eu seja despedido. Ah, Palmira, não digam coisas assim, malta. Vamos então fazer este hambúrguer e depois vamos fazer assim um arrozinho das boas, também um arrozinho de salsa. Em que vamos precisar de um bocadinho de arroz e depois não de coentrada, mas sim de salsada. Aqui assim vamos fazer um belo arrozinho de salsa. Bem, maltazinha, vamos mas é começar a fazer das boas. Quisto uma pessoa não tem a boa sabida, uma pessoa tem muito o que fazer e já sabem que estes nossos direitos são sempre o poupa lá para cima, bem gostosos e bem deliciosos. Começamos por pelar a nossa cebolinha. Ai não, que não vamos pelar a cebolinha. E vamos aqui assim aproveitar a casca da cebola para fazer um belo e delicioso caldo aromático. A minha paparocas diz que podias fazer um caril de legumes. Pois podia fazer um caril de legumes, bem bom e bem gostoso. Malta, uma das coisas que nós vemos fazer sempre é um belo caldo aromático para reduzir a quantidade de sal. Neste caldo aromático, além de utilizarmos alguns desperdícios alimentares, também às vezes podemos ir buscar assim, por exemplo. Vejam só, olha, as pontinhas de ervas aromáticas às vezes estavam assim um bocadinho secas. Imaginemos, no meu caso não estão, mas imaginemos que tivamos assim umas pontinhas de ervas aromáticas mais secas. Colocávamos também para dentro do caldo aromático. Ou seja, é uma boa maneira também para fazer assim a utilização de alguns desperdícios de ervas aromáticas que vão tendo assim mais sequinhas ou isto ou aquilo. Então, metemos isto tudo assim para dentro de um copo e começamos a fazer assim uma bela infusão. Esta infusão é quase como se fosse um chá, só que estamos a infusinar com as cascas dos desperdícios e ervinhas aromáticas. Agora, vamos começar a fazer a base do nosso arrozão. Vou colocar aqui assim numa panela um bocadinho de alho. Vejam só que é assim um belo pedacinho do alho do bom e do gostoso em que pegamos o alho esmagamos o alho aqui assim damos duas magadelas neste alhão todo e vamos colocar o alho para dentro da nossa panela. De seguida vem buscar um toquezão de azeitezinho e que belo azeite aqui um azeitezinho bem português tal como as nossas ervinhas aromáticas que são bem portuguesas são duas aromáticas vivas são de Viana do Castelo e dão para o menino e para a menina dão para toda a gente. Bem, após que a minha Ana Carvalho já está a dizer lá está o vendedor de ervas o vendedorzinho de ervas aromáticas é ação. É verdade mas vocês também sabem que eu sou embaixador daquilo que acredito e eu acredito sempre nas nossas ervas aromáticas bem boas e bem gostosas. Malta, por dizer que acredito nas nossas ervas aromáticas eu gosto sempre de vos reavivar a memória. Lembram-se que eu há tempo já fiz aqui também para a página das ervas aromáticas vivas que vocês também podem ver e seguir um reel de como utilizar as ervas aromáticas quando as recebemos. Em primeiro lugar retirar as nossas ervinhas aromáticas da embalagem de plástico que vem à volta que é meramente utilizada para o transporte e podemos reciclar. De seguida verificar se existe alguma ervinha aromática ou alguma pontinha deteriorada neste caso não existe mas se existisse retirávamos. Depois quando vamos utilizar as ervas aromáticas não vimos cortá-las logo todas devemos sempre ir utilizando assim as partezinhas aqui assim à medida que vamos querendo utilizar ou com uma fequinha ou com uma tesoura vamos cortando para que elas possam voltar a nascer. Quando regamos as nossas ervas aromáticas não é diretamente no vaso não vou-vos ensinar novamente pegamos no copinho com a agulha da rola a agulha da nossa torneira da rede pública e não vamos regar por cima errado vamos sempre regar assim colocá-las num pratinho aqui assim a agulha na base do prato para que ela vá absorvendo e fique aqui assim bem gostosa e bem deliciosa ela vai absorvendo e temos aqui assim as nossas ervinhas aromáticas no ponto por um menor muito importante sim eu vou dizer aqui uma coisa muito importante as ervas aromáticas devem estar assim ao pé da vossa janelazinha para estarem sempre felizes e contentes o que é que acontece quando temos assim as nossas ervinhas aromáticas felizes e contentes elas vão-se multiplicando nunca morrem temos sempre ervinhas aromáticas para o resto da vida quando precisarem mais vão ao loja online das aromáticas vivas e encomendam mais bem temos agora aquecer o nosso azeite a puxar com o alho e vamos fazer mesmo a antiga pegado nas nossas ervinhas e zoom-nos cá para dentro e elas começam a fazer assim vejam só estamos aqui assim neste caso a fritar a salsinha no azeite eu adoro fritar aqui assim a salsa à maneira antiga malta não é um bocadinho de salsa mostram as pessoas assim ai chefe é um bocadinho de salsa já lhe disse que é um bocadinho é assim aos pedações aos naques de salsa para ficar mesmo intenso mesmo à séria ai não fica bom fica assim senhora agora vamos falar hoje ó arrozinho onde é que estás tu estás aqui assim meu arrozão ai tu és tu és do bom tu és do bom vimos aqui assim buscar o nosso arrozão todo vejam só que assim o arrozinho a entrar aqui assim para dentro da panela ai arrozinho do bom arrozinho aqui assim um belo arrozinho agulha aqui assim bem gostoso bem delicioso a entrar aqui assim para dentro e agora com a colherzinha vamos lá mexer isto vamos lá abanicar vamos lá mas é mexer aqui o seu arrozão como deve ser agora vimos pegar o nosso caldo aromático e vimos botar o caldo aromático cá para dentro sintam só assim e assim assim eu é que sei andar nisto não é? vocês estão assim a dizer ai o chefe o chefe é que sabe andar nisto o chefe é que leva a vida direita faz aí um arrozinho para o jantar estar como deve ser não é? eu já vos digo se eu é que sei andar nisto malta temos que saber andar nisto e para saber andar nisto temos que puxar para a nossa alimentação mais saudável e equilibrada reduzir na quantidade de sal trabalhar com mais ervas aromáticas frescas que são muito importantes na nossa alimentação e na base da nossa dieta mediterrânica e acima de tudo fazer a magia acontecer a magia acontece sempre aqui no nosso direto utilizem ervas aromáticas reduzam na quantidade de sal ou iluminem-no por completo a vossa alimentação tenham um estilo de vida mais saudável sejam sustentáveis também perante o planeta façam um panimento alimentar utilizem todos os desperdícios ao máximo primeiro para fazer caldos aromáticos e depois até podemos ficar nestas cascas e fazer uma compostagem fechando assim o ciclo e aproveitar também essa compostagem também para as nossas ervinhas aromáticas malta não custa nada fazermos assim escolhas mais inteligentes em prol da nossa carteira da nossa saúde e do nosso ambiente por isso isto é mesmo 100% para ser seguido agora enquanto o nosso arrozão está a fazer tenho-nos aqui também a dar uma boa dica e eu enquanto chefe embaixo da boca para os armários que é vivas só vos dou boas ideias já vem cá a dar a ideia que é mal nunca se esqueçam do que eu vos vou dizer hoje em dia os recursos energéticos e estas coisas todas são muito importantes por isso aqui por uma questão também de fazer melhor o arroz colocar sempre um texto ou seja uma tampinha na panela de para quê? de poupar a energia e ao pouparmos a energia também estamos a poupar o ambiente e a nossa carteira fica aqui mais uma boa recomendação ok? isto aqui é só boas dicas deste nosso evento bem ó minha Bianca o que é que tem a dizer até agora? não tem a dizer nada? então vamos continuar aqui assim a cozinhar e a fazer a magia acontecer o arrozinho está a fazer das boas aqui assim um arrozinho de salsa e eu adoro fazer estas receitas assim bem tradicionalonas a salsinha no nosso arroz é mesmo assim a antiga fica mesmo assim bem gostoso e bem delicioso agora temos que fazer o nosso hambúrguer de grão porquê um hambúrguer de grão e porquê de o acompanharmos com arroz mais uma vez para termos assim um equilíbrio total temos aqui a nossa Irene Doce que queremos muito em Venezuela um grande abraço para a minha Irene que nos vê da Venezuela e um grande abraço também para toda a comunidade portuguesa e não só que nos vê lá de fora e é com um grande orgulho que sempre que uma pessoa fala em português nas nossas ideias cozinha português faz reinterpretação de pratos portugueses às vezes se formem pavó de chustariano e cozinhamos assim com muitas boas ervas aromáticas um grande beijinho também para todos vós aqui que nos vêm de Portugal e destas nossas diferentes terras bem agora o que é que vamos começar por fazer vamos pegar no nosso copinho do nosso 1, 2, 3 e vamos começar a triturar tudo isto pegamos em primeiro lugar no nosso grão de abico e vamos botar aqui assim o grão de abico cá para dentro como quem não quer a coisa malta agora é que vão ser das boas botamos aqui assim o nosso grão de abico eu adoro grão de abico e o grão de abico acaba por ser sempre aquelas é daquelas coisas que nunca falha no nosso dia a dia pegamos aqui assim um grãozinho de abico vejam só aqui assim e vamos assim triturar o grão de abico todo em primeiro lugar vou fazer assim um género quase como se fosse um hummus ou uma pastazinha então malta vejam só aqui assim pegamos o nosso grão de abico todo e agora assim ó malta ó malta eu bem sabia eu bem eu bem eu bem eu bem sabia eu bem eu bem sabia que ainda vou ter que fazer isto numa tigela ó malta eu cá isto é mesmo em casa de ferreiro espeto no pau vou buscar mas é o copo e vou mas é fazer isto com a varinha mágica normal que eu não me entendo com estes copos misturadores com estas coisas todas bem então pegamos aqui assim isto e vamos mas é triturar isto no copinho de plástico que é o melhor que uma pessoa leva da vida bem então oi copinho de plástico onde é que estás aqui não é? estás aqui meu menino ó malta riam-se não é? vocês só se riem não é? ah pois é vocês só se riem das maldades a ver se se riam da entrevista do senhor manjericão só se riem assim das maldades não é? então bem temos então aqui assim o nosso copinho a bombar e vamos mas é triturar mas é tudo isto bem vamos é triturar tudo isto aqui assim a esta boa maneira antes que se faça a tarde trituramos aqui assim o grãozinho da bica toda até fazer um grande de uma pasta vejam só vemos para cima vemos para baixo vemos para o lado vamos para o outro malta assim assim eu é que sei andar nisto vamos aqui assim triturando o grãozinho todo até fazer uma pasta bem aqui assim já está feito agora é que são elas já está aqui assim bem trituradinho e agora sim vamos continuar a fazer a magia acontecer o que é que vamos fazer? vamos pegar uma tigela e vamos envolver-te o grão a azeitona picada mais uma semelinha e vamos fazer das boas pegamos então a tigela aqui está a tigela e zungas cá para dentro pegamos aqui assim o nosso grão todo já está trituradinho e agora vejam só grão triturado pois é a minha burdes é que tem razão tu é que sabes tu é que sabes mesmo como é que é agora pegamos aqui assim no nosso grãozinho assim aí que é o grãozão todo adoro sentir este grão de bico e o que é que vamos fazer? vamos agora envolver o nosso preparado para o hambúrguer estou-me aqui a perguntar se o grão já está cozido se o senhor é grão de bico cozido no entanto quem quiser também podia fazer tipo um falafel ah um falafel eu gosto de dizer falafel falafel flufle ah pois é vocês sabem o que é que eu digo que é aquela receita que é com o grão de bico há quem faça com cru ou rejaminado em que fazemos com a mistura das especiarias e a armas aromáticas também ficava bom um dia a dia podemos fazer aqui assim no nosso timento agora o que é que vamos fazer vamos pegar aqui assim na nossa cebolinha roxa e vamos clicar assim a cebolinha roxa como deve ser damos aqui assim uns golpinhos na cebolinha e agora sim zungas 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 vamos picando a cebolinha toda para ficar assim bem gostosa e bem deliciosa o que é que acontece a cebola roxa deve ser picada ligeiramente e deve ficar assim fininha para quê? para ficar assim bem 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 naquele ponto e conseguirmos envolver como deve ser pegamos então aqui assim a nossa cebolinha roxa toda e bota a cebolinha roxa toda cá para dentro ai que coisa boa que coisa gostosa e estão aqui a mandar vir comigo a dizer que que não sabe para que é que queres o robô de cozinha com o robô de cozinha malta aqui ninguém utiliza robôs de cozinha aqui só utilizamos erbinhas aromáticas da boa aqui só se utiliza ervas aromáticas meus meninos aqui não é promoção aos robôs de cozinha aqui sim hoje é promoção erbinha aromática da boa por isso não há carro ou dois que fazem à mão ok só preciso fazer à mão vá maltazinha vamos desmazar aqui e voltar a focar nisto e vamos mais a continuar a fazer o nosso hamburgão ao todo agora vamos jogar aqui assim no nosso manjericão e eu aqui até estive a brincar logo no início do nosso direto vimos assim buscar um manjericãozinho roxo malta e vocês dizem assim ai que quantidade chefe não é um pedacinho é mesmo um manjericão a séria um manjericãozinho verde malta e vamos aqui assim fazer das boas com o nosso manjericão malta aí desse lado aqui assim no vasinho bem vivo ai não que não está vivo quem é que gosta de utilizar um belo manjericão e aqui vou-vos ensinar um belo truque não vamos picar o manjericão aqui assim à faca mas vamos rasgar as nossas ervinhas à mão cá para dentro aí vocês dizem assim ó chefe então o chefe está aqui assim a rasgar as ervas à mão e eu digo sim senhora rasgamos aqui assim o nosso manjericãozinho à mão e agora vamos quase aqui assim que macerar o manjericãozão todo aqui assim no nosso grãozinho querem ver? vejam lá se isto não está com bom ar é assim ah pois é é antiga não é qual valores quais que é é à mão minha menina faça à mão que à mão é que fica gostoso depois pegamos aqui assim no nosso dentinho de alho e vamos aqui assim picar fininho o dentinho de alho quase como se fosse uma cebola picamos para um lado picamos para o outro e agora damos aqui assim uns golpezinhos no nosso dentinho de alho todo para ficar bem gostoso para ficar bem 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 o poupa lá para cima e metemos o nosso dente de alho cá para dentro mais um pedacinho do dente de alho todo para aqui assim a vara das boas a vara aqui assim umas pancadinhas fica assim bem bom fica assim bem 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 delicioso e agora e agora é que é é que é dessas bem e assim está o nosso salinho agora vamos fazer das boas e das gostosas vamos pegar aqui assim em azeitonas e vamos meter a azeitonas cá para dentro eu adoro trabalhar com azeitonas bem quanto a vocês eu não sei humm bem eu vou fazer uma coisa aqui pegamos uma folhinha de manjericão matemos uma azeitoninha descaroçada dentro da folhinha de manjericão enrolamos assim a nossa folhinha de manjericão e humm que coisa boa humm bem malta a melhor coisa da vida eu no fundo adoro ervas aromáticas e misturar estes sabores assim esta essência fica algo mesmo do outro trabalho do mundo é verdade minha Tandé Sanchez ah claro que sim minha foi para Duarte oh Bruninho Costa eu é que sei andar disto agora o que é que vamos fazer com muito amor e com muito carinho vou ter que pegar à mão e vou ter que misturar isto tudo isto estou-me aqui assim por não estar se podem utilizar farinha de grão claro que pode Dona Gertrudes oh Dona Gertrudes claro que pode usar farinha de grão oh Dona Gertrudes utiliza aqui o que tiver aí à mão oh claro que sim Dona Gertrudes agora o que é que vamos fazer vou buscar aqui assim abeia onde é que estás tu abeia oh malta eu preciso usar na abeia e agora ah estás aqui minha menina estás aqui meus foquezinhos bem vimos aqui assim buscar das bolas vimos aqui assim buscar uma bela abeia e que eu agora eu agora eu agora é que sei pegamos aqui assim numa abeiazinha e vamos em primeiro lugar com a mão esmagar isto tudo apertar depois passamos pela abeia e colocamos os nossos hambúrguerzinhos na frigideira a serem marcados e estão aqui a se perguntar se a azeitona está descaroçada claro que está malta é sim isto deu-me um bocadinho de trabalho para fazer esta receita porque eu não utilizo as azeitonas dessas descaroçadas eu pego mesmo naquelas azeitonas das boas daquela azeitona portuguesa hum cordovil e essa azeitoninha assim descaroça a azeitona como deve ser e faz assim bem gostoso vejam só aqui assim então agora o que é que vamos fazer vamos pegar no nosso gostoso e vamos mandar aqui assim um bocadinho de focos da abeia cá para dentro e agora sim vamos começar a apertar isto assim à mão vamos apertando devagarinho assim hambúrguerzuna toda até ficar assim uma pasta consistente pegamos nesta nossa pastazinha aí cabelos hambúrgueres vocês já estão a dizer assim ai chefa Bernardino assim até eu era como a minha netinha assim até eu era bestariana e pode ser não custa nada inovar e não custa nada volta e meia alterar as receitas e experimentar em fazer assim esta receitazinha aí em casa bem boa já sabem para fazer esta receita como deve ser precisam é das boas precisam das nossas ervinhas aromáticas aromáticas vivas para fazer assim bem gostoso e bem 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 delicioso pegamos nisto tudo passamos isto tudo assim pela nossa aveia e agora sim na frigideira vamos marcar os nossos hambúrgueres estamos aqui assim a marcar assim vejam só ai estão bem bonitos ai não que não estão estão a ficar aqui assim uns hamburgões daqueles que quase parece mesmo ah sim daqueles mesmo para encher a barriga bem aqui assim temos a minha carminha a falar com a amiga Alex e a dizer que gosta muito das ervinhas aromáticas das boas e a Mel pergunta se não leva o ovo não há necessidade porque aqui estes hambúrgueres também são mesmo para vegetarianos também podem ser para ovo ao lacto são para vegetarianos dá para o menino e para a menina e dá mesmo para toda a gente bem então vamos agora aqui assim malhar na hambúrguer em que vamos passando os hambúrgueres de um lado para o outro vejam bem aqui os nossos hambúrguerzinhos também assim à aveia para ficarem bem gostosos bem deliciosos e vamos meter os hambúrguerzinhos cá para dentro mais outro hambúrguer isto aqui é comida é para a família tem que ser sempre 4 doses e a Palmeira pergunta se pode jantar aí em casa que na dela só é sopa Palmeira você é sempre bem vinda venha já para cá minha menina que ainda chega a tempo do jantar bem então vamos assim marcando os nossos hambúrgueres todos vamos passando por a aveia e vamos fazendo das boas vamos colocar o nosso hambúrguer ali para dentro acaba a pergunta se não podia marcar os hambúrgueres com azeite já vá oh Carla você quer ensinar a missão ao padre Guilherme só pode oh Carminha então o que é que acontece eu já vos vou ensinar primeiro estou a marcar a seco mas depois já vamos meter aqui um azeitezinho mas não é um azeite qualquer não é dos bons já vos vou ensinar mesmo a fazer isto aqui assim como deve ser agora o que é que eu vou fazer vamos pegar aqui assim no nosso grãozinho de bico compactamos aqui assim bem a nossa hambúrguer toda e a Ana diz que é forreta no azeite eu sou forreta no azeite vocês devem pensar que uma pessoa anda a ser aí anda a comprar lingotes de ouro só pode bem então o que é que acontece o azeite acaba de ser uma gordura mediterrânica mas não deixa de ser uma gordura também deve ser utilizada com alguma moderação malta foi a moderação isto está bem bom isto está mesmo está mesmo a sério vou lavar as mãos e já volto bem humm 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 é a Ana Paula ó malta enquanto eu estou aqui a lavar as mãos deixem-me contar-vos uma coisa bem temos aqui uma seguidora nossa a ver-nos aí desse lado também que é a nossa Ana Paula bem e a minha Ana Paula está-me a fazer uma pergunta que é muito importante e que tem a ver com esta receita se eu junto à aveia no início ou se junto apenas ah se é a aveia fina ou se é da grossa eu malta eu coloco é da grossa eu para mim é farinha é farinha da aveia ou a aveia mas eu para caso prefiro a aveia assim mais de flocos para dar uma textura bem boa e bem gostosa e coloco-a assim cá para dentro vejam só a nossa aveiazinha nos nossos hambúrguerzões eles começam a ficar assim bem marcadinhos começam a ficar assim bem gostosos vejam só como é que eles começam a ficar primeiro marcamos a seco para ficarem assim tostadinhos ficarem como deve ser quando eles começam a fazer este ponto agora sim agora sim vamos fazer das boas vamos vamos trabalhar aqui um azeitezinho para pôr por cima disto que vai ficar detrás da orelha e a Rourdes pergunta se pode ser feito na airfryer pode ir à airfryer é podem meter as vossas ervinhas aromáticas na airfryer também podem podem meter onde quiserem então o que é que acontece temos aqui assim ou podem também ao forno temos aqui assim as nossas ervinhas aromáticas bem boas e bem gostosas e agora o que é que vamos fazer vamos fazer assim aquele molhozinho para pincelar e dar na airfryer então o que é que vamos aqui fazer vamos pegar aqui assim como deve ser no nosso manjericão e assim aquele manjericão bem gostoso bem goloso vamos arrancar aqui assim umas folhinhas de manjericão e vamos assim picar o manjericão assim à antiga maltazinha vamos aqui assim picar o manjericão à antiga depois vamos aqui assim buscar mais um manjericão verde aqui assim e podem picar assim como a avózinha à antiga assim à mão ou na tábua de cortes assim como deve ser agora vamos pegar num pedacinho de azeite assim e vamos colocar um bocadinho de azeite cá para cima assim malta ai que coisa boa vocês ainda não estão a perceber o que é que eu vou fazer ou não malta assim o azeitezão agora pegamos num toquezinho da pimenta assim só como quem não quer a coisa e botamos uma pimentazinha assim agora ui agora que vão ser elas vou-vos apresentar mais uma herma aromática o nosso tumilhozão pegamos num tumilhozão arrancamos aqui assim umas pontinhas de tumilho assim e fazemos das boas assim cortamos um raminho de tumilho agora pegamos neste raminho de tumilho e vamos vejam-se o que é que eu vou fazer vamos pincelar a nossa hambúrguer pegamos neste pincel assim envolvemos este pincelzão de tumilho assim com o nosso manjericão e agora ai agora até estava ó mordes ó mordes estás a sentir isto ou não até está aqui a estalar até estala cá para dentro ai que coisa boa até 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 finfa até finfa aqui assim a nossa hervinha toda o nosso manjericão e assim a pincelar isto tudo ó mariodete vê só isto ai não que não fica bestoso está a perguntar se tem chouriço não é vegetariano mariodete bebe isto mariodete assim a ficar bem gostoso então aqui a se perguntar se o arroz não está a queimar ah 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 o que é você é esse onde é que está a queimar vocês é que estão a queimar já tirei aqui o arrozinho para o lado meu pessoal já tirei aqui o arrozinho para o lado há muito tempo vocês já andam a dormir foquem-se aí nas ervinhas bem e estão aqui assim a perguntar se isto acompanha com uma saladinha pode acompanhar com uma saladinha pode acompanhar com um arrozinho pode acompanhar com 30 por uma linha bem e os seguidores são ah são todos embaixadores diz a Ana Carvalho bem a minha Ana Carvalho diz com muita razão a Ana Carvalho está a fazer um grande elogio às nossas aromáticas vivas porque diz que todos os seguidores deste nosso direto são sempre embaixadores das nossas aromáticas vivas e como tal utilizam-nas sempre lá em casa e vão sempre para a voz online comprar é isso mesmo Ana Carvalho eu não diria melhor por isso minha aninha ou todos os outros de vocês se vos faltar a minha da boa lá em casa aproveitem e vão à loja online façam a vossa encomenda há manjericão há tomilho limão há tomilho normal há micro arrebentos há variedades de salsa há variedades de ortebã há variedades de 30 por uma linha é ver a ervinha aromática que precisam e comprar-la é verdade e já sabem eu tenho-vos a dizer isto com todas as coisas do mundo aqui assim isto parece o reino das ervas aromáticas e são sempre para as minhas aromáticas das boas e das gostosas malta e eu já que também está aqui a página das nossas aromáticas vivas a ver isto aqui aposto que é o Arthur ó Arthur és tu que estás aí desse lado Arthur diz-me a verdade diz-me se és tu ou é Cristina ó Cris és tu bem eu não sei quem está aí da página das aromáticas vivas mas que eles já andam aí andam maltazinha e estamos aqui assim a virar os nossos hambúrgueres sempre com muito amor sempre com muito carinho eles vão ficando assim bem gostosos vejam só como é que eles começam assim a ficar com a abeiazinha meio crocantezinha mesmo assim daquele pontozão loucura e também podem congelar estes hambúrgueres quem quiser pode pegar no hambúrguerzinho e congelá-lo também as ervas aromáticas aguentam essa congelação aguentam 30 por malinha e agora vamos a buscar um prato para empreitar isto malta malta vou buscar um prato estou indeciso o arrozinho é branco temos aqui as coisinhas aqui assim à mão vou buscar um pratozinho para empratar isto então vamos aqui assim começar a empratar pegamos aqui assim no nosso pratozão todo assim como deve ser ai que grande a pratalhão aqui assim à maneira e vamos aqui assim começar a empratar tudo isto como deve ser o que é que vamos fazer pegamos o nosso arrozão que coisa boa que coisa gostosa desta vida malta eu até vou fazer pirraça até vos vou fazer pirraça para vocês se avivarem aí para esse lado vamos pegar aqui assim no nosso arrozão todo e vejam só eu adoro assim o arrozinho mesmo a antiga assim com a salsinha malta sabem qual é que é a minha parte favorita deste arroz é mesmo a salsinha assim ai que que bela delícia pegamos aqui assim no nosso arrozão todo e vamos colocar aqui assim o nosso arrozão todo assim um arrozinho de salsa mesmo bem gostoso bem delicioso que é aquele arrozinho assim todo que temos aqui assim bem à mão ai que bem adoro esta explosão de sabor agora vamos buscar aqui assim a nossa hambúrguer aqui assim de grãozão todo e vamos colocar aqui assim uma caminha de ervinhas assim por baixo da nossa hambúrguerzinha aqui como deve ser e zundas à hambúrguerzinha aqui assim de lado na nossa arrozão hoje não é gourmet é daqueles pratos nutritivos e com bastante substância sintam só até agora está assim mas não está terminado nada disso nada disso podemos dar 30 por uma linha quem quisesse poderia vir buscar aqui assim uns micro-rabentos gostam de micro-rabentos? metam micro-rabentos criam micro-rabentos metiam um micro-rabentos por cima também ficava bom mas uma vez que isto é de manjericão não custa nada juntar as duas famílias e hoje vimos buscar o chamado manjericão tresmalhado é descendente da verde e da roxo chama-se a folha tresmalhada de manjericão tresmalhado e vamos colocar o nosso manjericão tresmalhado aqui assim no meio do nosso pratinho bem bom bem gostoso uma receita incrível maltazinha vocês já sabem que eu estou aqui sempre todos os dias para todos vocês neste nosso direto chef underscore fabonardino no instagram no facebook todos os dias às 9 horas a cozinhar e a encantar e a fazer a magia acontecer sabem que hoje o nosso direto tem a parceria é um direto partilhado com as nossas aromáticas vivas no qual eu tenho orgulho em dizer que sou chefe embaixador ah pois é e represento bem vista camisoba nas nossas aromáticas vivas neste nosso direto e também todos os dias da minha vida e é sempre com um grande orgulho que eu vos digo que cozinhem com as ervas aromáticas sejam sustentáveis e vistam na vossa saúde reduzam na quantidade de sal utilizando ervas aromáticas quem quiser também pode usar ervas aromáticas para reduzir na quantidade de açúcar utilizando por exemplo a stévia e no fundo façam a magia acontecer ser mais sustentável também é praticar uma alimentação alternativa não estou a dizer que devemos ser vegetarianos ou vegans nada disso mas devemos diversificar a nossa alimentação e devemos puxar acima de tudo pelo equilíbrio nutricional o equilíbrio nutricional faz cozinhando também com boas ervas aromáticas na nossa cozinha na nossa vida fazendo a magia acontecer e hoje utilizei as ervinhas aromáticas tanto na base do nosso arroz a antiga conforme a avózinha fazia aquele arrozinho com a salsa rasgada lá para dentro utilizei as ervas aromáticas o nosso manjericão o verde e o roxo assim cruzados na base do nosso hambúrguer de grão e ainda utilizei assim o tomilho para fazer de pincel e vasontar assim como devem ser os nossos hambúrgueres que ficaram assim bem gostosos e bem deliciosos é o mesmo caso para dizer que vão à vossa aproveitem o meu código promocional do Bernardino10 que também está disponível na minha página do Instagram podem ir lá ver vão à loja onde vai das nossas aromáticas vivas escolham a vossa ervinha aromática e ela chega-vos a casa em menos nada para cozinhar por isso malta já sabem se precisarem de alguma coisa comprem já sabem comprem uma boa ervinha aromática sejam felizes aí desse lado malta se alguém se inspirar nesta ou noutras receitas da minha página do Instagram partilhem comigo o resultado final fotografe identifiquem-me no Instagram identifiquem-me na vossa story para eu ver o resultado daquilo que andam a fazer e também vão à página das aromáticas vivas sigam a página das aromáticas vivas vão a ver também os reels como a pessoa vai fazendo também e as receitas como a pessoa vai partilhando e malta por falarem receitas também tenho que falar nisto quem é que já mandou quem é que já fez a inscrição para receber o grande éxito o livro parceria Chef Fabio Nardino com as nossas aromáticas vivas receitas para estes dias um e-book não é em papel é em versão sustentável em versão e-book que vos vai ser entregues por isso há só bons motivos para irem até lá e ver o que é que se anda a fazer ah pois é é grátis não custa nada e é aproveitar pois é é isso mesmo maltazinha isto aqui assim não é fazer promoção é falar do que é bom e é falar do que é bom que eu me despeço de todos vocês aqui assim neste nosso direto e isto aqui assim está mesmo bom demais e identifiquem-me se alguém fizer estes hambúrgueres starianos identifica também as nossas aromáticas vivas metam aquele arroba e metam aromáticas vivas para identificarem vocês já sabem como é que é e esta receita vai ser partilhada depois também na minha página e também vai ser partilhada na página das aromáticas vivas o direto vai ficar disponível nas duas páginas por isso é não perder e é serem mesmo felizes maltazinha o e-book ah estão aqui a dizer as aromáticas vivas são feitas para a primavera pois não creio que fosse para o quê? creio que fosse para o Imerda claro que é para a primavera por isso estamos agora na primavera e há que ser felizes malta há que cozinhar com aromáticas boa noite a todos um grande venhaja e já sabem muito obrigado às aromáticas vivas pelo forte apoio que me dá no meu dia a dia nestes nossos direitos eu com grande orgulho visto aqui a nossa camisola destas ervinhas aromáticas e desta empresa bem portuguesa de Biana do Castelo é verdade terra do barco gelianos terra da bomba calhau mas também terra de ervinha aromática boa fresca e bem viva é belas aromáticas são vivas são gostosas são para o menino e para a menina e são também para si é mesmo caso para dizer sejam felizes comam ervas cozinhem com ervas reduzam na quantidade de sal invistam na vossa saúde sejam sustentáveis e acima de tudo zelem pela saúde dos vossos e da vossa família com ervinha aromática da boa e da gostosa loja online código promocional de desconto e eu sou o Chef Fabernardino e estes são os sabores que nos unem e a nossa receita de hoje é uma receita bem vegetariana bem saborosa um hambúrguer de grão e manjericão com arrozinho de salsa para si está bem bom e o jantarzinho já está aqui assim bem à mão boas inspirações bons cozinhados e uma grande boa noite a todos vocês amanhã estaremos novamente juntos às 19h para mais grandes direitos e vou acompanhando as histórias maltazinha beijos e até amanhã adeus